Música Muito bem, voltamos aqui pela TV 8, trazendo pra você a final de Dallas, temporada 2019 Série Challenger da ATP, patrocinada pela USTA Ou organizada pela USTA Pro Circuit Partida final em Dallas, Texas, nos Estados Unidos, confronto envolvendo dois norte-americanos Mackenzie McDonald, que não está no seu devido lugar, na sua poltrona Foi para o vestiário, foi para o Toilet Break Enfrentando a esquerda da imagem, na sua poltrona, Mitchell Kruger Que acabou de vencer o segundo set de partida por 7-6 Empatando esta decisão em Dallas, um 7x1 O McDonald que havia vencido o primeiro set por 6-4 Portanto, o primeiro set perdido pelo McDonald na competição Enquanto o McDonald não volta do toalete, do banheiro Vamos aos dados estatísticos do segundo set O McDonald com dois aces, uma dupla falta 67% dos pontos ganhos com o primeiro saque E 56% com o segundo Duas quebras em duas chances O Kruger com um ace, três duplas faltas 76% dos pontos ganhos com o primeiro serviço 41% com o segundo Duas quebras em cinco oportunidades Segundo set durou 55 minutos Com vitória de Mitchell Kruger 7-6 com 7-3 no Tyburn A equipe, vocês viram aí A panorâmica da quadra central Denominada Hamilton Family Stadium Na sede do complexo tenístico do T-Bar M Racket Club Em Dallas, Texas Estamos aqui aguardando o retorno do McDonald Enquanto isso não acontece, na verdade aconteceu neste momento Vamos trazer aqui os dados de alguns cabeças de chave Os últimos, no caso Ernesto Escobedo dos Estados Unidos Cabeça 13 Parou na sua estreia segunda rodada O Mitchell Kruger está fazendo a final Como cabeça 14 Os cabeças 15 Thomas Bellucci do Brasil e 16 Dustin Brown da Alemanha Foram parados na terceira rodada Ou seja, cada um dos dois jogadores Venceu uma partida Fim, portanto, do Toilet Break Vamos ao terceiro set Que estaremos trazendo também no formato compacto Começa servindo McKenzie McDonald Que vai tentar reorganizar as ideias Ele foi meio que irregular no tie break do segundo set Aqui está ele retornando Vamos ver como as coisas serão com ele aí Nesta partida decisiva em Dallas, Texas Aí está Mitchell Kruger Tenista Texano de Dallas Nascido na vizinha Fort Worth Aí está o californiano McKenzie McDonald Nascido em Piemont Na Califórnia Mas residente no outro lado do país Na Flórida Em Orlando Deixe o terceiro set Não vai passar Este é o último E que definirá o campeão em Dallas Na temporada 2019 Lembrando novamente Que McKenzie McDonald Foi vice-campeão na temporada anterior Perdendo para Kei Nishikori 30 a 0 Novamente vocês estão aqui na companhia de Eddie Martinez na narração Saque aberto Erro de Kruger para fora 40 a 0 Game point Uma pancadaça do Kruger Pegando na subida Saque do McDonald A 80 milhas Algo em torno de Sei lá 131 quebrados de quilômetros horários Foi presa fácil Uma cacetada 40 a 15 Sei lá Mas eu estou achando que o McDonald Com uma certa dificuldade ao sacar Mas aí ao contrário disso Para contrariar o meu comentário E calar a minha boca cheia de dentes Ele enfiou uma bolaça De backhand na paralela Junto à linha Para manter o saque E fazer 1 a 0 Nesta terceira série Muito bem, estamos de volta aqui pela TV 8 3 a 1 para a Mitchell Kruger Nesta terceira série No confronto contra McKenzie e McDonald Dos Estados Unidos Aliás Ambos norte-americanos Ao saque McDonald Kruger quebrou o serviço anteriormente No terceiro game Para abrir a vantagem de 2 a 1 Agora há pouco ele manteve o saque E confirmou a quebra E lidera agora 3 a 1 Erro na devolução de For a Hamzy e McDonald Jogou na rede 0-15 Quinto game Sete final Você está aqui na TV 8 E este é o seu canal TV 8 Esportes Vídeos Que traz para você Imagens dos torneios Da série Challenger da ATP Onde você estiver Em todos os lugares do mundo A rede McDonald Mais uma falha Junto a rede Sei lá Eu posso estar enganado Mas Neste Compacto Não vi um ponto Do McDonald Junto a rede Sei lá Mas enfim Mais uma vez Kruger partiu para o ataque E provocou o erro forçado De McDonald 0-30 Cratera lunar Para o McDonald Mais uma vez Com dificuldades Ele já teve o saque Quebrado uma vez E agora Com problemas Erro não forçado Angulou demais Jogou fora 0-40 Trípulo Breakpoint Para Mitchell Kruger Salva um breakpoint Falhou aí O Kruger Na devolução de serviço 15-40 Um saque a 76 milhas E foi o primeiro saque Enfim Não está bem aí O McDonald Só não sei porquê Não captei exatamente Que problema Estaria passando aí O McDonald Em termos de físico Segundo saque Parte para o ataque Boa bola do McDonald E agora Dentro da passada Kruger Que bola espetacular Excelente passada De Mitchell Kruger Mais uma quebra de serviço Mais uma quebra de serviço Para o Texano Que faz agora 4 a 1 Nesta terceira série Voltamos Dentro de instantes E aí está o placar final Da chave de duplas Duas quebras de vantagem Portanto situação muito confortável Nesta final em Dallas Diante de McKenzie McDonald Vice campeão em 2018 E quis continuar assim Vai acabar Ficando com o vice Outra vez Grande bola do Kruger Tentou angular também O McDonald Jogou para fora 15 a 0 Chegamos neste momento A exatamente 2 horas de partida 27 minutos Somente nesta terceira série McDonald fez o voleio profundo Mas levou a passada De Mitchell Kruger Realmente está Fazendo de tudo Um pouco O Texano Rumo à vitória 30 a 0 Situação bem confortável Mais uma vez McDonald Não foi bem sucedido Junto à rede Agora bom saque do Kruger O McDonald Meio que desconfiado Parece não ter Concordado Mas aí como não tem Challenge Não dá pra Concordar ou discordar Da marcação de ninguém Então 40 a 0 E agora é game Mais um ace Para Mitchell Kruger Na partida Para manter o saque E mais uma Confirmação de quebra Para fazer agora Para fazer agora 5 a 1 Nesta terceira série Anteriormente o McDonald Eu tinha informado que ele não tinha nenhuma chance de quebra Na terceira série Mas na verdade ele teve duas chances Está com três quebras em oito E lá vem o Kruger Servindo para salvar o campeonato O McDonald Nossa Que jogada espetacular Que isso O Kruger está pegando fogo On fire Como eles dizem lá Impressionante A chegada dele Junto à rede Está na repetição Chegou nas últimas Também ali O McDonald Tentando Passar para o outro lado Passou Mas aí Fechou bem a rede O Kruger Fazendo a bola vencedora 0-15 Sétimo game Sete final Humm Isolou Isolou O McDonald 0-30 Mitchell Kruger Está a dois pontos do título Podendo promover aí uma virada Já que o McDonald Venceu o primeiro set Para o 6-4 Kruger fez 7-6 No segundo set Com 7-3 No tie-break E aqui Está a dois pontos Mesmo no saque do McDonald Atacando no backhand Inclusive o Kruger A bola deve ter tocado a linha Outra vez Disparou O golpe de forehand De McDonald Acabou jogando mal Jogou para fora 0-40 Triplo match point Para Mitchell Kruger Que está aqui A um ponto do campeonato Triplo match point Mesmo com o McDonald Servendo Na linha O saque do McDonald Na seguinte Cometeu erro Jogou na rede Vence Mitchell Kruger Mitchell Kruger No confronto norte-americano Contra O McKenzie McDonald De virada 4-6 7-6 E 6-1 2-7 a 1 Para Mitchell Kruger O Texano De Dallas Vence o torneio De Dallas Que coisa Temporada 2019 Que você conferiu Em algumas imagens Aqui pela TV8 Aí está o campeão Da edição 2019 Do RBC Tennis Championships Of Dallas Comemorando Celebrando Meio que incrédulo Parece Que afinal de contas Perdeu o primeiro set Vencendo O cabeça 1 Da competição Ele Cumprimentando Toda a staff Comemorando A festa Talvez a irmã Gatinha Do Mitchell Kruger Talvez o pai Agora E a mãe Claro Comemoração Portanto Da staff Kruger Conquistando O título De virada 2-7-1 Para a festa Dos texanos Já que o Tenista da casa Conquistou o título 4-6-7-6-6-1 Placar final Bom Quando se trata De um evento Da USTA Deve ter Sermão de premiação Mas antes Vamos trazer Os números Finais Da partida Para Finalizar Pelo menos Este bloco Da competição Ou da transição Perdão O McDonnell Com 4 aces Duas duplas faltas 67% De primeiro serviço 65% Dos pontos ganhos Com o primeiro saque 45% Com o segundo 3 quebras Em 8 chances 89 pontos O Kruger Com 5 aces 3 duplas faltas 68% De primeiro serviço 73% Dos pontos ganhos Com o primeiro saque 45% Com o segundo 5 quebras Em 11 oportunidades E 101 pontos A partida durou 2 horas E 3 minutos Com vitória De Mitchell Kruger De virada O cabeça-chave Número 14 Levantou o torneio De Dallas 2-7-1 Sobre o principal Poblito ao título McKenzie McDonald 2-7-1 Aí está o McDonald Já sendo chamado Para a cerimônia De premiação Bom, pelo jeito O McDonald Conhece o Mitchell Tanto é que ele chamou De Mitch Parabenizando pelo Grande torneio que fez Ele disse que pretende Voltar a Dallas Para conquistar esse torneio Já foram dois vice-campeonatos Seguidos, portanto Ele cumprimentou Os organizadores Deste torneio De Dallas O RBC Como um dos grandes eventos Da série Challenge E cumprimentando A galera Que esteve Nas arquibancadas Aí está Agradecendo A família A mãe Enfim A todos Que fazem parte Da vida dele Agora vai ser Veja só Ex-pegador de bola Deste evento Mitchell Kruger Veja só Quer dizer Não bastasse ele ser De Dallas Ele também foi Pegador de bola Deste torneio Mitchell Kruger Agora é a vez dele O campeão Parabenizando o Mac Pela grande campanha Na semana Na verdade agradecendo A Jenny A sua namorada A sua namorada A todo o seu staff Treinador Enfim Toda a família Agradecendo aí A todos os patrocinadores Do torneio Segundo ele É o melhor Challenger Mas também Da cidade dele Né Fanfarrão Tá certo Parabenizando Todo mundo Inclusive A os pegadores De bola Ele foi um Agradecendo a todos Eles que ficaram Na torcida Por ele Na semana Inteira Aí o cumprimento Dos dois Durante a semana De premiação E com essas imagens 27 a 1 Para Mitchell Kruger Que pelo jeito Vai receber uma Isso é uma mochila Ou é um É o que Um caiaque Sei lá O que que é isso Mas enfim Vamos fechar Antes que nos cortem Vocês estiveram aqui Na companhia De Ed Martínez Na nação Muito obrigado Por assistir A TV8 Um abraço A todos E até Uma próxima Oportunidade Tchau Tchau Tchau